Música Caros amigos, em 8 de agosto próximo estarei com vocês participando do 7º Encontro Nacional das Águas, ABICOM, Sindicom, a ser realizado em São Paulo. Terei a oportunidade de apresentar o trabalho realizado pela Terra Ambiental no município de Jundiaí, compostagem de lodo de esgoto sanitário, produção e comercialização do fertilizante orgânico composto. Conto com a sua presença. Música Música